O vício destrói a vida do usuário, rouba sonhos, saúde, família, a dignidade e até mesmo a vontade de viver. Angústia, desespero, destruição. Isso é o que a dependência traz para a vida de quem usa e de quem convive. Na esperança de livrar o viciado desta escravidão, os familiares tentam de tudo. Inúmeras pessoas gastam muito dinheiro em clínicas de reabilitação para se livrar dos vícios. Elas acreditam que ao se internar irão sair curadas da dependência química. Só para ter uma ideia, o tempo mínimo recomendado para uma internação são de seis meses, o que equivale a 180 dias ou 4.320 horas. Para entender como realmente funcionam as clínicas de reabilitação, quanto custa, qual o tratamento indicado e a pergunta que não quer calar. Se a pessoa realmente vai sair curada, nós vamos entrar em contato com algumas das maiores de São Paulo. De cara, os valores são apresentados. Na simples, no quarto individual, cinco parcelas de 3 mil. Na média, cinco parcelas de 5 mil. É alto padrão, cinco parcelas de 8 mil. Se por um acaso a família não conseguir trazer, é resgate. O resgate é R$ 500,00. Banha ambulância, socorrista e segurança. Ou seja, quatro meses de internação em uma acomodação simples nesta clínica custa ao bolso do dependente R$ 15 mil. Já na média, o valor é de R$ 25 mil e na de alto padrão, R$ 40 mil. Quatro meses é o mínimo, tá? Porque nós não trabalhamos com tempo, nós trabalhamos com resultados, que vai ficar o tempo que for necessário. Ligamos para outra e também perguntamos sobre os preços para uma internação. Nesta, o mínimo de permanência são três meses. Em um quarto compartilhado, a internação custará o dependente químico R$ 12 mil. Há também a opção de quartos individuais, que saem mais caro ainda. A gente tem, na mesma unidade, a opção de fazer quarto individual com televisão, frigobar também, pelo valor de R$ 5 mil. Seria o valor total de R$ 20 mil. A única coisa que você vai gastar a mais com ele seria produto de higiene pessoal. E a gente tem a ambulância, que trabalha em parceria com a clínica, né? A clínica mesmo, dentro da clínica não tem ambulância, mas tem os profissionais que a gente invita. Para fazer na capital, São Paulo, é cobrado R$ 500. Já nesta clínica, o tempo de permanência é maior. E ainda nos foi feito um alerta sobre os preços da concorrência. O tempo de tratamento são seis meses, tá? Os nossos atendimentos, nós temos terapeuta 24 horas, psicólogo duas vezes na semana, e psiquiatra de 15, 15 dias, nutricionista de 15, 15 dias e, se necessário, uma equipe de remoção para estar buscando o paciente quando está à própria vontade. No caso, um tratamento involuntário. Quanto sai a equipe de remoção? Eu consigo a R$ 400,00. O tratamento hoje está sendo a R$ 6.300,00. O mês? Não, à vista. Em contato com outra clínica de reabilitação no interior de São Paulo, os valores impressionam mais ainda. Ó, inicialmente, a gente tem aqui dormitórios, tá? Então, dormitórios com cinco pessoas, ele mais quatro, fica R$ 21.000,00. Se ele for fazer um tratamento seis meses no quarto individual, R$ 105.000,00. A medicação fica por conta da família, tá? Mas não é nada exorbitante, tá? A medicação vai variar do que o médico achar que ele deve tomar. Essa cotação, infelizmente, ela não é pelo menor preço, tá? Tá. Tem alguns critérios que você vai adotar dentro de uma clínica de recuperação que vai fazer você escolher. Se o tratamento dele fosse involuntário, quanto custaria para ir buscá-lo? Eu acredito que vai gastar na faixa de R$ 600,00 a R$ 800,00. Para se livrar da dependência química, os familiares gastam altos valores em clínicas de reabilitação. Mas nem mesmo os responsáveis dos locais garantem que o paciente sairá curado. Para eles, vício não tem cura. Curado não, porque a dependência química, ela não tem cura, ela é tratável. Não adianta trabalhar, falar, eu garantir para você. Quatro meses ele vai sair ótimo, não vai usar mais. Não, não posso falar isso, que eu estaria mentindo. Então não tem um remédio que você dá para ele e ele vai ter vontade de ter uma vida diferente, né? Entendi. Ou vai passar, nunca mais ter vontade de usar, entendeu? Isso é impossível, tá? Essa doença não tem cura, né? Pela medicina não tem cura. A clínica que se prometer para você, ela vai estar mentindo. Essa é uma pergunta de prática. A dependência química é uma doença progressiva, incurável e fatal. Agora que você já sabe que uma clínica de reabilitação não garante a cura definitiva, será que vale a pena investir todo esse dinheiro?